Bom, é isso aí. Como eu prometi, aqueles que não puderam acompanhar na televisão, porque nosso tempo estava estrito, nós deixamos para bater esse último papo, que vai ficar disponível aqui na internet, para que você assista, quando quiser, o nosso bate-papo sobre a Venezuela. Fala para a gente como é que foi lá, Rafael e Orlando, na Venezuela. Quando é que começou o evento lá, Orlando? O evento começou na sexta-feira, mas na realidade a gente foi um pouco antes. Eu tive a oportunidade de poder ir na segunda, sair daqui do Brasil para a Venezuela, e lá fiquei na cidade de Barina, mais ou menos 900 mil habitantes, uma cidade bem legal, bem evoluída, onde tive a oportunidade de estar compartilhando um pouco com a galera. Foi a sua primeira experiência na América Latina. Minha primeira experiência. E como é que foi falar o espanhol sem falar o espanhol? Foi muito difícil, mas eu cresci que Deus proveu todas as coisas. Eu tive uma oportunidade muito grande de estar trabalhando de manhã, vendendo roupa com a senhora, que me recebeu em sua casa, da igreja, e lá ela foi me ajudando em falar algumas dificuldades na língua, como me comunicar e como poder ser entendido e entender algumas coisas. Então, isso facilitou. A questão do hip-hop lá, como é que está na Venezuela? O hip-hop está um hip-hop muito forte, o hip-hop gangster é muito forte, a violência também é muito forte, mas em Barina encontrei um hip-hop 80% cristiano, 80% crente, 80% cristão, graças a Deus. E tive a oportunidade de compartilhar num acelo lá da galera da Igreja Del Nazareno, e a galera está bem envolvida e bem desejosa. E gostou muito de entender que podem ser uma congregação, que pode ser um movimento que realmente pode fazer diferença. E aí estamos com muitos sonhos de Deus para poder ir para aquele lugar, com aquela cidade ali. Rafael, o momento do Sky Metal lá não é a primeira vez com o Sky Metal na Venezuela, né? Na Venezuela foi a primeira vez. Foi. Então, foi assim, foi muito especial, porque no tempo que eu tinha ido lá antes, foi como missionário, né? Você estava sem o Peterson. Isso. A Sky Metal naquela turnê não chegou aí na Venezuela? Não, não chegamos na Venezuela. Chegamos até no Equador, não subimos mais, não. Mas foi um tempo muito legal. Foi o Encontro Nacional do Tribal? A gente esteve no Encontro Nacional do Tribal Generation lá, e também a gente esteve antes na cidade de Maracaibo, onde a gente fez um show em praça pública lá. Tinha mais ou menos mil pessoas. E a receptividade? Muito boa. E na língua do metal é o mesmo? Como é que é? É o mesmo que o Gustavo cantava. Mas o Gustavo falava em espanhol lá com o pessoal, comunicava bem. Então, assim... As letras vocês adaptaram para o espanhol ou cantaram em português? Não, cantaram em português essa vez. Não deu tempo de fazer tudo, não. Então, isso também porque... Esse foi, eu acho, o nosso último show agora, porque o Gustavo está em missões... Está entrando por causa da logística da banda. Da logística da banda. Por enquanto, o Sky Metal está parado. Então, o pessoal que curte o Sky Metal tem que aproveitar os CDs, os vídeos que estão lá. Tem que aproveitar, né? Só adquirir através do site www.skymetal.com.br, né? Entre em contato lá por e-mail, faça o seu pedido pelo site também. Bom, falando sobre a experiência lá, como foi? Bom, lá foi o seguinte. Primeiro em Maracaibo. Maracaibo foi muito legal, porque 90% do pessoal que estava lá, ninguém era cristão. Qual que é a cidade que você estava? Marina. Marina e Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo é uma cidade muito grande lá. Se eu não me engano, são 3 milhões de habitantes. Então, assim, uma cidade de forte grande, né? Uma das maiores cidades lá da Venezuela. Então, foi um tempo muito legal. A gente teve a oportunidade de compartilhar com o Davi, que ele é parte da equipe tribal. Tribal, ele reúne cerca de 50 metaleiros numa garagem. Então, assim, a gente pôde incentivar a questão da plantação de igreja lá também, que aquilo lá é uma igreja. Já estava lá. Na verdade, é só a questão de ter a consciência do que Deus já está fazendo. Então, foi assim, foi uma das principais coisas que a gente foi fazer lá. E também no Encontro Tribal, né? Onde a gente pôde compartilhar um pouco da visão, não só do escraimento. O Encontro Tribal foi em qual cidade? O Encontro Tribal foi na cidade de Valência. Então, na verdade, acabou alcançando 3 cidades aí. Foi. 3 cidades. Então, lá a gente pôde compartilhar um pouco daquilo que é o Tribal aqui no Brasil, um pouco das nossas experiências pessoais como igreja. A gente até compartilhou sobre a igreja, o manifesto que funcionava junto ao hip-hop e o metal. Então, muitos paradigmas foram quebrados na cabeça das pessoas. Porque muitas vezes, no metal e no hip-hop, há uma certa religiosidade, né? Que acaba se tornando de novo a religiosidade. Com certeza. Não adianta apenas ter o som pesado ou a música do balanço. Acaba que isso está na característica do ser humano, né? Vai enquadrando, vai ficando quadradinho de novo de uma forma assim que a religiosidade se instala, né? É. Melhor experiência nessa viagem. Melhor experiência, com certeza, foi o corpo a corpo ali com o pessoal, conversar, trocar ideia. Você vê que o pessoal falou assim, olha, Rafael, realmente esse tempo que vocês estiveram aqui, abriu a nossa visão, abriu a nossa mente. A gente entende hoje que realmente não tem como a gente trabalhar com banda só por banda, e sim com cristianismo verdadeiro mesmo. Melhor experiência lá? Melhor experiência foi esse contato com a galera lá do hip-hop, mas o que me impactou foi o último show do Sky Metal, né? Foi, assim, muito impactante, foi muito bom, muito emocionante. Eu creio que Deus o deu. É o último show dessa temporada. Né? Essa temporada. O mais difícil de tudo isso? O mais difícil foi, assim, por ser minha primeira viagem, a questão da língua, né? Da comida, mas aí eu creio que Deus foi abrindo a visão da questão, assim, como é difícil ser missionário, né? Como é ser dependente de Deus. Então, assim, foi tremendo. Bom, um recado pessoal que está nos assistindo pela internet, lembrando que o nosso programa aqui hoje, esse pedaço, está apenas na internet, então você pode fazer download, pode participar, enviar o seu comentário, visitar aí, pegar o e-mail do pessoal, nós vamos colocar o e-mail do Rafael, o e-mail do Orlando, para que você entre em contato e saiba mais sobre a cultura hip-hop e também a cultura do metal. Bom, para a gente encerrar com o pessoal, um último recado aí, Orlando. Bom, a nação clama, né? Por Jesus. Muitas pessoas clamam pelo amor de Deus, muitas pessoas clamam pela solução para a sua vida e muitas vezes você é o instrumento e até a resposta que Deus quer trazer para essas pessoas que têm clamado. Abre o seu coração e atente para aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Rafa. É isso aí, né? Só complementar aquilo que o Orlando disse, né? Se Deus te amou, meu irmão, vai em frente, que é isso aí. Deus tem obras maravilhosas para fazer, como Ele fez com a gente, não só na Venezuela, faz aqui no Brasil e tem muito mais. Deus, Ele tem muito mais para nós. Bom, lembrando para você que está nos assistindo aí, né? Antes de janeiro, talvez você está visitando o site agora, depois de um tempo, mas nós queremos deixar o recado. Florianópolis, 15 a 17 de janeiro, o nosso encontro regional em Floripa. Também em São Paulo, 30 de abril a 2 de maio, acontecendo ali em São Paulo. E em Salvador, em setembro, 17 a 19 de setembro. E Vitória, 9 a 11 de outubro. Tudo isso no ano de 2009, basta você visitar o site, conhecer mais o que está acontecendo. E para encerrar o nosso tempo aqui na internet, quero recomendar mais uma vez um livro, A Revolução do Pensamento, Como Viver a Verdade Absoluta em um Mundo de Constante Mudança. Como viver, de fato, como um discípulo de Jesus, num mundo que está cada vez mais caótico, mais louco, onde os referenciais estão cada vez mais efêmeros, passageiros, circunstanciais. E é isso que o Tribal quer falar para você, trazendo sempre uma palavra de desafio. Você pode alcançar a sua geração, e a melhor forma de fazer isso é estabelecermos congregações, igrejas, por todo canto dessa nação e por todas as nações. Presta atenção aí no site, que está falando os dias da nossa gravação, para que você possa participar com a gente ao vivo aqui na nossa gravação. E que Deus abençoe. Muito obrigado, Orlando. Obrigado, Rafael. Vamos ter outras oportunidades para falar mais sobre o hip hop e o metal, que não deu nem para começar o nosso bate-papo. Fica ligado aí e continue com a gente aqui. Que Deus abençoe. Fica ligado aí e continue com a gente aqui.